Olá, boa tarde para você. Estamos no ar com mais um Governo Agora. Governo e líderes do Congresso se reuniram hoje para alinhar a votação das reformas e a criação de um novo programa de transferência de renda. Após o encontro, o presidente Jair Bolsonaro, ministros e parlamentares anunciaram o Renda Cidadã, que vai atender brasileiros que vão deixar de receber o auxílio emergencial a partir de janeiro. O Renda Cidadã deve valer a partir de janeiro do ano que vem e vai ser apresentado ao Congresso Nacional dentro da PEC emergencial. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, executivo e legislativo estão trabalhando juntos em busca de soluções para colocar a economia nos trilhos no pós-pandemia. Recuperar os empregos, atender aqueles conhecidos agora como invisíveis, porque o Brasil, segundo a doutrina, orientação do Paulo Guedes, tem que voltar à normalidade o mais rapidamente possível. O anúncio do novo programa foi feito após uma reunião de líderes partidários e ministros com o presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio da Alvorada. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo não vai furar o teto de gastos para financiar o novo programa. Nós vamos respeitar o teto, a sustentabilidade fiscal. O Brasil é um país sério, o Brasil se comporta dentro da responsabilidade fiscal, dentro dos orçamentos públicos e nós então buscamos soluções dentro dessa verdade orçamentária. A proposta do Renda Cidadã já fazia parte do programa do presidente Bolsonaro e se tornou consenso entre governo e parlamentares. O Renda Cidadã terá maior custo que o atual programa de transferência de renda e para isso usará, além dos recursos do Bolsa Família, precatórios e cerca de 5% do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. A proposta é que em até 5% do novo recurso do Fundeb seja utilizado também para ajudar essas famílias que estarão no programa a manterem seus filhos na escola. Muito importante mantermos esse pilar de não aumentar nem carga tributária e nem ameaçarmos o teto de gastos. Esse é o exercício permanente, essa é a maneira certa de fazer. Uma nova forma de detectar o coronavírus por meio da saliva. Pesquisadores brasileiros se uniram e estão desenvolvendo materiais mais baratos para produzir esse teste. A ideia é ampliar o acesso, reduzindo as transmissões. Um teste rápido, barato e eficiente para detectar o novo coronavírus. E o melhor de tudo, ele é feito apenas com a saliva e pode ser coletado em qualquer lugar. A tecnologia já existe, mas uma parceria entre o Centro de Química Medicinal da Unicamp, o Laboratório de Genômica Mendelix e a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, vai deixá-la ainda mais acessível. Estamos desenvolvendo insumos, que são duas enzimas, que são produzidas aqui nesse laboratório para substituir produtos importados. Dessa maneira, a gente consegue garantir que esse teste pode ser suprido por mais tempo e disponibilizado para mais pessoas nacionalmente. Um dos principais entraves no combate ao coronavírus é a testagem em massa da população. Com um teste mais barato, mais pessoas vão poder ser testadas. Assim, novos casos podem ser identificados rapidamente e a transmissão da doença deve diminuir. Ele tem outra vantagem que ele testa o vírus, ele não testa o anticorpo, como muitos outros fazem. E ao testar o vírus, ele está dizendo, olha, nessa fábrica as pessoas, tais, 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 não devem começar a trabalhar ainda. Nesse final de primeiro pico, em que a gente está retornando mais ativamente para as nossas atividades presenciais, ter um teste em que você tenha uma confiança que as pessoas à sua volta têm uma baixa probabilidade de estarem infectadas, de baixa probabilidade de estarem transmitindo alguma coisa, permite com que a gente volte de uma maneira mais segura e mais regular para esse trabalho. Boa notícia essa, né? No enfrentamento ao coronavírus. Bom, a gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri